Então pessoal, estamos aqui em direção à Terra dos Bois Aqui está o Jacques, dirigindo concentrado no trânsito Diz um oi aí pro pessoal Tá lendo pra dar balso Agora nós estamos na balso, divisa Tocantins com Maranhão Chegamos em Cachoeira de Cafecuru Olha que lindo, que lugar maravilhoso Se você não conhece Maranhão, venha conhecer Tocantins com Maranhão Agora nós estamos indo pro hotel, deixando esse paraíso aqui Mas amanhã tem mais Eu já vi, já vi Eu tô igual menina agora Acabamos de tomar café no hotel Estamos saindo de Réaxão com o destino ao Poço Azul Vamos lá conhecer e ver se é belo mesmo Chegamos no Poço Azul e aqui está simplesmente o nada Vamos tentar fazer a foto perfeita, mas eu acho que vai ser bem difícil Eu já vi, já vi, já vi Olha que vista linda, que lugar maravilhoso Fogão a parada Agora nós pegamos um carro traçado, estamos indo em direção ao Encanto Azul Tchau 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 Tchau